Nada não, deixa Tem que passear? Ui! Vamos ver se vocês me enxergam a ficar sarouia E assim Bora te tirar uma fotinha comigo, vai aqui Vai, tio, por favor, vai Eu vou tirar uma foto Sorri Tirou já? Tirou É porque é só fazer assim, não tem essa câmera É só apertar, ó Pronto, tirou Ok, eu já sou jovem Lindo Pessoal, olha isso Que eu vou tentar fazer Ai, caí pro mato Caí pro mato Galerinha Ah, não deu cedo aqui, né Você nem está gravando meus peixes Olha, gente, o pessoal anda de bicicleta Gente, olha essas placas Eita só Bonito, né Eu vou tirar foto aí não Eu vou tirar Eu quero ir pra sombra Ai, meu Deus Eu quero ir pra sombra Pessoal Calma aí, pessoal Eu quero ir pra sombra Bora, Maria das Graças Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal Um, dois, um Vamos lá, galerinha Andando na ponte Gente A gente já está indo pelo mar Só que não Meu Deus, que susto É fotográfica Gente, olha o sol Deve ter queimado No olho de voz